Não é uma mulher que aguenta beber assim, taco, taco com a minha irmã? Você não aguenta fazer a pena? Eu nem conheço quem é a filha aqui. Mulhadeiro de bala dos homens. Deus, muito boa noite. Então, estás aqui no show do Oruá. Ex-fã dele. Acompais a música dele. Por que te consiga de concreto? Por que te concreto? Bem, além de ser uma noite a Rihanna, eu próprio aqui sem ser. Nós, como os dois de arte também, temos que ter essa cultura. Já agora é um de nós demais. De apreciar outras habilidades. Artistas internacionais que nos trazem uma outra visão de mercado. Desde performance, desde como está em palco, como se comportar, alinhamento musical. Então, tudo é um aprendizado. Então, nós como músicos temos que saber lidar com isso. Então, nós também temos esses princípios. E isso é algo que nos agrega muitos valores como músicos. Então, pronto. Mais uma daquelas noites que a gente é outro dia. Ok. Aí, dá uma pergunta que não tem que se calar. Hoje em dia, entre os homens e as mulheres, quem está a beber mais na noite da cidade de Luanda? Mas isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Não tem que saber mais, quem está a beber mais. Tá fácil. O Sadão sabe que são os limites. Mas nunca outros... Não. É assim. Seja sincero. Uma opinião sincera dele. Não, não, não. Eu vou dar sempre sangue na minha irmã. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu moro aqui. Já houve uma coisa que a gente estava liberado. Já, pronto. Mas somos melhor, irmã. Somos consideros mais alto. Não. Aí, está confirmado. Nós estamos a beber para a gente. Já para puxar. Nós temos uma questão que gostaríamos de saber. Na cidade de Luanda, entre os jovens e as mulheres, quem está a beber mais? Só os homens. Só os homens. Só os homens. Acho que se a mulher, ele não bebe. Mulher segue. Lé, eu vou... Ó os homens. Não, não é de bala dos homens. Ele acha que ela está a seguir para a bola. Ele acha que ela está a levar mais a fundo. Não é uma mulher que aguenta beber assim, taco, taco comigo. Não, vai ter a passar a pena. Eu não preciso aguentar. Eu não conheço quem a ser assim. Seja jovem que está aí. Aquela moça que tatuou. Tá grande. Que tatuou. Morro. Meu filho, não é teu. Não, não é meu. Vério. Você é meu. Mas nós vamos estar com a Taco Paila. Esse não é fã dela, né? Mas quase não. É a nossa Rihanna. O povo gosta dela. Não é fanático pela Ferafina. Vai lá. Nem por isso. Nem por isso. Mas agora, Deus. Para não fechar a nossa entrevista, deixa só uma mensagem para os teus fãs que estão a nos ouvir neste exato momento. Parem de beber. Começa a fumar e lhe ama.